Eu tenho certeza que você sabe que aqui no Brookhaven tem muitas ruas, né? Tem estradas gigantes aqui no Brookhaven, tem muitos túneis também Só que eu quero fazer uma coisa diferenciada, sabe? Porque, vem, as ruas não dão medo a nenhuma pessoa, sabe? Você passa lá e simplesmente não fica com medo disso daqui, sabe? Só que hoje, doido, eu quero fazer as pessoas do meu servidor, eles terem medo disso daqui, sabe? Eu quero fazer que todos eles tenham medo disso daqui E simplesmente evitem de andar aqui no Brookhaven, sabe? Então, vem, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brookhaven, doido Vou pegar, deixa eu ver, doido, o patinete, sabe? Eu aqui quase nunca vejo uma pessoa usando isso daqui, não sei o que, doido Então, eu mesmo, eu vou usar isso daqui, sabe? Eu vou mudar aqui a cor, não dá pra mudar, né? Eu pensei que dava, mas, na verdade, não dá, né? Tá, mas, eu tô vindo aqui na frente, doido Doido, por que todo mundo aqui tem, tipo, submarinos aqui do Brookhaven? E vê, o que ele tá fazendo, doido? Ele tá exatamente aqui, ele disse que sai da frente Tá, mas, o que que deu, doido? Eu pergunto aqui, o que que deu, doido? Não, porque, pelo que eu tô vendo ali, tem um casal ali na frente que, tipo Eu não sei o que que tá acontecendo, sabe? E ele disse que eles tão terminando o casamento deles E, tipo, tu tá de olho aqui pra, tipo, ir atrás desses jogadores? Não entendi, né? E ele disse ali, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar eles a terminarem Vem, tá falando sério Ele tá vindo exatamente aqui, não sei o que, doido Mas, por que que todos aqui tem submarinos, sabe? Ele nem sequer me disse, né? Ela disse que não estamos mais juntos a partir de hoje E vê, ele chegou exatamente aqui E ele disse que isso mesmo, sabe? Por que que eu concordo com isso? Não, até eu quero saber, né? Tipo, o que que deu, né? Ela disse ali, por que? Vem, o que será que ele vai falar, doido? Ele tá olhando aqui pra esse jogador E ele disse ali, por que eu vi ele te traindo com outra pessoa? Doido, eu tenho certeza que ele não viu, não, sabe? E provavelmente ele tá falando isso daí Pra que eles terminem aqui no Brookhaven, né? E ele disse ali, estamos terminando porque eu vou me mudar Não porque eu traí ela Ah, então esse daí é o motivo deles estarem se mudando Não entendi, né, doido? Ele disse ali, e foi com aquela ali atrás Ué, mas, quem que tu tá vendo aí no Brookhaven Que, tipo, eu não tô vendo aqui nenhuma pessoa, não, sabe? Enfim, ela disse ali aonde? Ô, doido, eu sinto que, véi, você aí, doido Tu tem muitos inimigos aqui no Brookhaven, sabe? Não, sério mesmo? Ele disse que vai lá na praça pra você ver Ué, e ela foi mesmo? Onde é que ela realmente foi? Eu pensei que não ia, mas, foi mesmo, sabe? Doido, mas, eles vão se falar aqui, doido E ele disse ali, por que tu disse isso? Tu sabe que é mentira Doido, isso é verdade, né? É 100% mentira o que eles disseram Não, mas, por que todas as casas aqui são submarinos, sabe? E o nome dele é que é GTA 6, no dia 7 de dezembro Não, mas, doido, o que que é isso? Vem, o chão, ele disse aqui, você aí Não, mas, como é que o chão, ele tá mandando aqui mensagens? Não, será que tem um jogador aqui? É, e tem mesmo, né? Mas, ele tá olhando aqui na minha direção, não sei o que, doido E ele disse ali, você, quer comprar meu curso? Não, mas, é curso do que? Vem, dependendo... Eu não compro não, tá? Mas, dependendo, até vejo, sabe? Eu perguntei aqui, é curso do que, doido? Não, porque eu quero saber, né? Ele disse ali, como fazer avatar stops no Roblox, que nem o meu Mas, esse avatar aí, tipo, eu consigo fazer aqui facilmente, aqui no Brick Heaven, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? E, doido, ele chegou aqui atrás E ele disse ali, que é você? Não, verdade, né? Quem que é esse jogador, né? É, e aquele ali, ele voltou ali atrás, né? Ele tá voltando ali na casa dele, ali do Brick Heaven E eu pergunto aqui, por que todos têm submarino, véi? Não, porque simplesmente eu não sei, tipo, por que que todos têm, né? Olha, e aquele jogador, ele tá indo ali naquela base, ali do Brick Heaven Não, você viu, doido? Ele foi ali e fechou ali a garagem, sabe? É, não garagem, né? Mas, ele fechou ali aquela parte, né? E, doido, os dois deles estão olhando aqui E ele disse ali, porque é proibido ter algo além disso Olha, eu não tenho medo disso daí, não, sabe? É, tanto que eu vou pegar aqui uma casa do Brick Heaven Ele está olhando aqui, não sei o que, véi E ele disse ali, não faça isso, por favor Doido, não é verdade, eu vou sim, doido Porque eu não tenho medo desses jogadores, não, tá, véi? Aí, peguei essa casa aqui do Brick Heaven Simplesmente uma casa que não é submarino, sabe? Esse jogador, ele disse que quê? Não, nem ele tá acreditando aqui em mim, sabe? E ele disse ali, você, por favor, não fale mais comigo Mas, por que, doido? Ele simplesmente vazou, não sei o que, véi Eu perguntei aqui, por que, doido? Não, porque eu quero saber, né? Ele disse ali, porque eu posso ir preso se eu falar com você Doido, tu tá falando sério? Não, é tão sério assim, tipo, eu pegar uma casa que não é submarino aqui no Brick Heaven Não, tu tá falando sério? E, doido, ele tá olhando aqui E ele disse que tu tem meu respeito porque pegou essa casa É, valeu, né, doido? Eu acho, né, doido? Não tenho certeza não, viu? Não, mas será que ele vai vazar também? Não, o que ele vai fazer, doido? E ele disse ali, até mais Eu tenho avião pra pilotar Eu disse que, mas, aviões não tem como dirigir, sabe? Não é bem incrível que pareça Eu tô falando sério, tá? Doido, ele tá olhando aqui E ele disse que, vem cá Não, eu tô te seguindo, tá? É só você ir aonde você quiser, que doido Eu tô indo atrás, sabe? Doido, tem um avião aqui no meio do nada É, realmente doido Ele não tava mentindo não, tá? Não, mas por que ele tem um avião aqui no meio do nada Aqui do Brick Heaven, sabe? Ele disse, vamos pra uma viagem de negócios Eu não tenho nenhuma empresa não, sabe? E eu disse que, eu não tenho empresa não, foi mal Não, porque, tipo, eu não quero ir com esse jogador não, sabe? Ele parece meio duvidoso, sabe? Não, olha só o jeito que é o sorriso dele, véi Eu não confio não, tá? Porque, véi, parece que ele é do mal, tá, véi? E ele disse ali, vamos fazer uma empresa de sucesso Ué, mas, empresa do que, véi? Eu perguntei aqui, empresa do que, véi? Não, eu quero saber se ele já tem uma ideia aqui no Brick Heaven, né? Ele disse ali, não sei, vamos decidir Olha, isso aqui parece um bom negócio, mas... Eu não vou querer não, sabe? Eu disse que, não, valeu É, depois me chama, porque agora eu tenho dentista, sabe? Ele tá olhando aqui Ele disse ali, eu sou dentista, venha Doido, como assim? Eu tava zoando, sabe? Eu não tenho dentista não, né? Até porque aqui no Brick Heaven não tem como, tipo Eu melhorar aqui meus dentes aqui do Brick Heaven, né? Eu disse que, não, não, eu errei Eu tenho que ir no juiz aqui da cidade, sabe? E ele disse ali, que coincidência, eu também Ué, mas, como assim, doido? E ele disse ali, o que, véi? Ele disse, vai ver, não? Doido, mas, por que que tu quer tanto aí que eu vá contigo, sabe? Ele disse, ele quer saber Eu não quero mais saber de nada Ué, mas, doido Por que ele tá mirando aqui esse item aqui na minha direção, doido? Não, sério mesmo Do nada, ele tá com isso aqui na mão dele? E ele disse ali, você entre no avião? Tá, eu tô indo, sabe? Só que, na verdade, não, tá, véi? Aí, eu tô saindo daqui E, véi, eu tô rastejando aqui no Brick Heaven Tem uma chance não tão rara Que nem sequer ele vai me ver, sabe? E, véi, quando eu digo aqui não tão rara, véi Eu não tô nem zoando, tá? Ele passou aqui direto, né? Doido, eu não tô aí, não, tá? Na verdade, eu vou voltar aqui Vou pegar aqui o avião dele Aqui do Brick Heaven, sabe? Aí, consegui o avião aqui Totalmente grátis Aqui no Brick Heaven, né? E, véi, esse jogador disse que Quem é você? Mas, tem um jogador aqui nesse avião do Brick Heaven E eu disse que quem é você Digo eu, sabe? Mano, ele tá exatamente aqui do nada, né? E ele disse que Eu tô investigando quem tu também tá Doido, por que investigando, sabe? Não, nem eu tô entendendo, sabe? Eu perguntei aqui por que, doido? Ele disse que vai na base Ué, na base do Brick Heaven Não, tu diz exatamente aquela ali, doido Ué, eu tô chegando aqui na frente Não sei o que, doido Tá, mas o que que tem, doido? Aí, cheguei exatamente aqui Nossa, ele caiu, né? Ué, mas Esse jogador aqui de antes, véi Ele disse que Essa base aqui tamo Tu precisa se disfarçar Tá, mas disfarçar como? Eu disse que faz o alfatar Que eu copio, doido Ué, pelo incrível que pareça Eu tô falando sério, tá, véi? E, doido, ele colocou aqui Essa camisa do Brick Heaven Tá, vou colocar aqui Uma camisa igual no Brick Heaven Que no caso vai ser Exatamente essa daqui, sabe? Aí, perfeito, né? Olha só o jeito que ficou, né, doido? Ele disse aqui Ok, e se falarem contigo Fale apenas em emojis Ué, emojis, doido? Não, mas por que, sabe? Ele me entregou Esse item aqui do Brick Heaven Tá, valeu, né? Peguei aqui simplesmente Esse item aqui, doido É diferenciado, né? Ele disse ali Somos guardas Volte ao seu posto Vê, tu tá falando sério Mas, onde é que é o meu posto? Não, sério mesmo, doido Eu não sei Onde é que eu tenho que ficar Não, mas ele tá exatamente aqui Eu pergunto E aqui eu vou aonde, doido? Não, porque eu quero saber, né? Ele disse que vai na prisão logo Tá, eu tô vindo exatamente aqui Mas, tipo, na prisão do Brick Heaven Até onde eu sei Ele fica nessa localização, sabe? Ele disse aqui Sabe por que eu não vou sair daqui? Não, esses dois jogadores Eles estão aqui na frente Não sei o que, doido E vem, ele voltou aqui atrás Ele disse ali Você guarda Fique no seu posto E não atrapalhe Tá, eu não vou, sabe? Eu vou ficar exatamente aqui, doido Não, do jeito que o chefe Ele pediu, né? Ele disse que não é não, hein? Doido, é que aqui é o novo É o novo posto aqui, meu, sabe? Eu disse que aqui é o novo posto meu, sabe? Ou até que eu tô inventando bem, né? Porque ele disse aqui Ah, tá Ô, doido, tu não vai sair daqui, não? Como é que é, doido? Não, porque simplesmente Ele tá me olhando aqui E não sai daqui da frente, sabe? Ele disse que o chefe Ele tá vindo Vai lá ver com ele Pra mudar isso daqui Não, tá bom, né, doido? Ué, mas Ele tá vindo mesmo? Não, deixa eu vir aqui atrás, doido Não sei, realmente Ele chegou, sabe? Não tá vendo isso, doido? Ele tá vindo exatamente aqui Tá, então aparentemente Esse aqui é o chefe Aqui do Brookhaven, né? É, eu tô aqui na frente Não sei o que, doido Ué, mas Ele deixa o carro dele Exatamente ali Não bom saber, doido Ô, vem Eu não fiz nada não, tá? Vem, ele tá vindo aqui na minha direção Ele disse que Por que tu tá aí? Vai pro seu posto Nossa, ele me xingou Não, mas pelo menos Ele me xingou, sabe? Tipo, pelo menos Ele não tá, tipo Sei lá, me prendendo Aqui no Brookhaven, sabe? Ele disse que Sabe onde é, novato? Eu disse que Eu sei, é ali Eu tô chegando exatamente aqui, doido E, doido Ele tá vindo aqui na minha direção E ele disse que Isso mesmo É, valeu, né, doido Pelo menos Vem, não sei como é que eu acertei isso aqui não, tá, véi? Não, sério mesmo Doido, mas Deixa eu ver aqui o que eles estão dizendo, véi Ele disse ali o que, véi? Ele disse E aí, chefe E, doido Ele tá olhando aqui atrás Não, eu tô aqui no meu posto, tá, véi? Sério mesmo Não, se ele achar aqui Tipo, eu tô fora, véi Ele tá achando errado, tá? E, véi Ele veio aqui até mesmo pra ver aqui no Brookhaven E ele disse que Tu não tá espiando não, né? Não, com certeza eu não tô, sabe? Eu disse que não, né, doido Por que eu faria isso, né, doido? E, véi Ele tá voltando ali dentro E, doido Pra você que não sabe, doido Não, eu vou ter que fazer aqui uma rua assustadora no Brookhaven Então, véi Não, deixa eu fazer aqui uma parede invisível, doido Ó, se eu jogar exatamente aqui, doido Tem esses itens aqui voando, né? Mas, doido Eu vou vir aqui com outro perfil aqui do Roblox Aí, véi Eu tô com esse perfil E, doido Eu vou ter que fazer aqui um túnel assustador do Brookhaven, sabe? Não, deixa eu ver, doido Eu faço naquele ali ou naquele, doido É, acho que nesse daqui é melhor, né? Porque, tipo Provavelmente É, já que eles estão aqui em cima Eles vão passar aqui embaixo em algum momento, sabe? Ele tá exatamente aqui e diz Acorda É, eu tô aqui, sabe? Doido, o que que foi? Eu perguntei aqui o que que foi? Não, porque, tipo Ele tá aqui na minha frente Não sei o que, doido Ele disse ali Você parece familiar Doido, eu não sou não, tá? Vem, será que ele tá me reconhecendo Que eu sou aquele jogador de antes lá do Brookhaven? Não, tomara que não, né, doido Tipo Tomara que ele não esteja me reconhecendo, né? Aí, eu tô exatamente aqui E ele disse que dirige Ué, é pra eu dirigir aqui no Brookhaven Não, tá bom, né? Eu tô exatamente aqui, doido Do jeito que ele pediu, sabe? Vem, vem cá Aí ele veio aqui, não sei o que, doido Tá, vou colocar aqui velocidade máxima no Brookhaven Onde é que você quer que eu vá, sabe? Vem, esse jogador Ele tá exatamente aqui Eu perguntei aqui Vamos aonde, doido? Não, porque eu quero saber aqui mais ou menos Onde é que a gente vai ir, sabe? Doido, mas Esse jogador Ele tá exatamente aqui, vem Ele disse Ei, você aí, pegue o item Não, porque ele soltou ali aquele item do nada, né? Ele disse ali Desculpa, chefe Ainda bem que ele pediu desculpas, né, doido? Ele disse que vai na sorveteria Eu quero um sorvete Tá, tu quer um sorvete aqui no Brookhaven Não, tá bom, né, doido? O veito não vai trancar isso daí, não Como é que é, doido? Aí ele trancou, né? Ainda bem que eu voltei aqui atrás, né, doido? Mas eu tô vindo exatamente aqui E vem, eu vou vir aqui na velocidade máxima aqui do Brookhaven E na verdade, eu vou fazer aqui uma manobra, sabe? Quer ver, doido? É, se é que isso aqui vai dar certo, né? Porque eu tenho quase certeza que não, doido Ó, vou ter que, tipo, alinhar exatamente aqui, doido Eu vou ter que vir aqui correndo desse jeito, sabe? Ué, mas é impressão minha ou o Brookhaven, ele corrigiu esse bug? Não, pelo incrível que pareça, eles corrigiram, sabe? Porque, vei, antigamente dava pra subir nessa parte aqui Tranquilamente aqui no Brookhaven Mas, doido, o dono simplesmente corrigiu, né? E ele disse que tá esperando o quê? Ah, eu tô indo, sabe? Foi mal, doido? É que, tipo, eu tinha me esquecido disso daqui, sabe? Aí, cheguei exatamente aqui Não tá vendo, vei? Ele tá simplesmente aqui do nada, não sei o que, vei Completamente do nada, sabe? E ele disse ali, trabalhar que é bom, nada, né? Bom, simplesmente, ele não tá trabalhando aqui no Brookhaven Doido, mas, quer saber? Eu tô aqui nesse perfil e, doido, eu tive aqui uma ideia, doido Eu vou ter que trazer aquele jogador Que tá exatamente ali em cima, aqui pra mim, sabe? Só que eu não sei se ele vai aceitar, tipo, vir aqui até mim E me ajudar a assustar os jogadores Então, vei, eu vou ter que convencer ele Que eu sou administrador aqui do Brookhaven, sabe? Aí, eu tô vindo exatamente aqui, doido Não é essa parte que eu me lembro que funcionava perfeitamente, sabe? Mas o dono, simplesmente, ele mudou, sabe? E, vei, eu tô vindo exatamente aqui, doido Desse jeito aqui, eu tô aqui na base secreta do Brookhaven, né? Eu acho que eu não devia estar aqui, não, mas... Eu tô, né? Ué, mas, ele não tá aqui, não Não, tu viu, doido? Ele simplesmente, ele não tá aqui, sabe? Tá, mas, eu tô vindo aqui na frente, doido Porque, talvez, ele tá aqui na frente, sabe? Aí, eu cheguei aqui E ele disse ali, vocês não conseguem falar Doido, pelo que eu percebi, eles tão meio que parados, né? E eu disse que eles não se mexem, né, doido? Não se percebeu, doido? Simplesmente, eles não se mexem aqui no Brookhaven, né? Tá, deixa eu abrir isso daqui Aí, abri, né? E ele disse ali, como é que você abriu? Doido, eu simplesmente, eu cliquei, tá, vei? E eu disse aqui, eu sou a DM, né? Não, mas, simplesmente, eles não se mexem, né, doido? Eu disse que, sabe o que aconteceu com eles, doido? Não, eu quero ver aqui se ele sabe, né? Tipo, se ele não souber, eu não vou dizer também não, tá, vei? Ele disse ali, não, você sabe? Doido, na verdade, deixa eu te dizer, doido Eu sei como faz pra resgatar eles, mas Se tu quiser que eu faça isso daqui, doido Tu vai ter que me ajudar aqui numa missão aqui do Brookhaven, sabe? Eu disse aqui, eu sei como resgatar eles, mas Eu só faço com uma condição, vem cá Vem, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? E, vei, ele vai vir aqui ou não, doido? Não me diz, vei É, acho que ele vai, né, doido? Ele já tá vindo aqui Então, é o seguinte, vei, vou te passar aqui minha missão Aqui do Brookhaven que eu tenho pra você, sabe? Ô, vei, tá vindo ou não tá, doido? Ah, tá, né? Veio que tem que ficar de olho, porque, vei Olha ele ficar parando ali do nada, sabe? Tu vai vir exatamente aqui, doido Aí, ele veio, né? Ele disse, por que eu confiaria em você? Aí, tu não confiaria não, tá? Tipo, na verdade, você não deve confiar em nenhuma pessoa no Brookhaven, não, tá? E eu disse aqui, aí que tá, você não confia, sabe? E, vei, ele veio exatamente aqui É, essa frase que eu disse realmente me ajudou, né? Não, realmente, isso daí foi meio genial, sabe? Não, porque não tem muitas pessoas pra você confiar aqui no Brookhaven, não, tá, vei? Sendo bem honesto, vei Na verdade, são bem poucas pessoas que são confiáveis, né? Não, mas olha só o que o dono do jogo do Brookhaven fez, né? Aí, voltei Eu pensei que ele tinha corrigido Mas, na verdade, ainda dá pra bugar, né? Ô, vei, seguinte Eu preciso aqui de ajuda no Brookhaven Então, na verdade, eu vou decorar E você vai fazer um avatar muito bizarro aqui no Brookhaven, sabe? Eu disse que vamos assustar todos que passam aqui, sabe? Não, e pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? Doido, ele tá olhando aqui Ele disse ali, ok, daí você me ajuda a recuperar eles? É, com certeza, né? Ele fala isso como se eu soubesse o que aconteceu ali com eles, sabe? Na verdade, eles só estão parados Eu não quero ir se mexer, né? Eu disse que sim, né, doido Eu vou ajudar você, sabe? Enfim, ele tá modificando o avatar dele Não, eu quero ver aqui que avatar que ele vai fazer, sabe? Não, mas, verdade, né? E aqueles jogadores lá que, tipo Eu tava de segurança no Brookhaven Ele disse ali, esse sorvete, ele tá muito bom E, doido, ele tá olhando aqui pra mim Ele disse, ele quer também? Doido, eu quero, tá? Eu disse que sim, né, doido E, vem, ele tá olhando aqui, não sei o que, doido Aí, peguei aqui um sorvete no Brookhaven Eu vou ficar aqui também, sabe? E, doido, é uma das primeiras vezes que eu sento aqui nessa cadeira do Brookhaven Pra tomar aqui um sorvete, sabe? Porque até onde me lembre, vem, eu nunca fiquei aqui não, tá? Eu tenho quase certeza que essa daqui é uma das primeiras vezes que eu tô fazendo isso, né? E ele disse ali, mas, falando da missão Ué, que missão é essa que vocês estão fazendo, doido? E ele disse ali, ah, verdade E, doido, por que ele é tão calvo aqui no Brookhaven? Não, olha só o cabelo dele, vem Simplesmente, doido, a calvície dele Chegou num nível aqui meio, tipo, meio preocupante aqui no Brookhaven, né, doido? No mínimo, né? E, vem, ele terminou aqui o avatar dele, doido O avatar dele, sério Ficou muito top aqui no Brookhaven, sabe? E, doido, a próxima missão da gente aqui É simplesmente decorar esse túnel, sabe? Eu disse que vamos decorar o túnel, né? E, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá, doido? Não, mas, doido, primeiramente Eu vou colocar aqui mais luzes aqui no Brookhaven E, doido, seguinte Eu vou te ajudar aqui a decorar essa... essa parte, sabe? Mas, na verdade, você que vai fazer isso, tá, doido? E, ele disse ali, o que que eu faço? Vê, tu vai pegar aí e, tipo, vai me ajudar aqui a decorar, sabe? E, eu disse que pegue uma lanterna e ilumine pra eu decorar, sabe? E, pelo incrível que pareça, esse aqui é o trabalho dele, tá, vem? Aí, ele pegou isso daqui e não sei o que, doido Olha, mas, seguinte, vem Eu vou ter que fazer umas decorações Que eu não sei se vai dar certo ou não, tá? Mas, seguinte Eu vou clicar aqui nesse botão aqui Porque colocar aqui, tipo, esses itens aqui no chão não dá Mas, se eu clicar aqui nesse botão aqui nessa parte E depois aqui, doido Olha, dá certo, sabe? É, tá vendo, vem? E, ele disse ali, como é que você fez isso? Aí, ele percebeu, né, doido? Não, mas, seguinte Eu disse que eu sou a DM, né, doido? É meio óbvio o porquê que eu tô fazendo isso, né? Tá, deixa eu colocar exatamente aqui, doido Não, aqui não, né? Aí, aqui, né? Perfeito Doido, vou colocar outro exatamente aqui na frente, desse jeito, vem? Aí, eu também, eu quero colocar uns barris Tipo, pegando fogo aqui no Brick Heaven, né? Aí, eu vou colocar outro exatamente aqui, doido Não, mas, eu acho que eu consigo colocar daqui, sabe? Tipo, se eu pegar aqui o barril pegando fogo aqui no Brick Heaven Que, no caso, é esse daqui, né? Eu acho que eu consigo pegar ele aqui e colocar onde eu quiser, sabe? Como, por exemplo, ali na frente, ó Tá, deixa eu colocar exatamente aqui, doido Ou, vem, vem cá, sabe? Não, mas, e se a gente tampasse aqui essa parte inteira do Brick Heaven E colocasse aqui, tipo, uma barreira, sabe? Vem, talvez, isso aí ia ser interessante, tá, vem? Ele disse ali, eu tive uma ideia Pegou um carro Tá, um carro aqui no Brick Heaven, doido? Eu vou pegar exatamente esse aqui, né? Mas, o que que tem, doido? O que que você quer, doido? Ele disse ali, coloca fogo Vai ficar top É verdade, né, esse jogador Até que ele teve aqui uma ideia genial, sabe? Tá, vou ficar exatamente aqui, doido Vou tirar aqui o pneu da frente Aí, tirei um pneu, não sei o que, doido Vou tirar aqui outro pneu Ou se o carro, simplesmente, ele não tem mais pneu, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, vem? Desse jeito que ficou top aqui no Brick Heaven Não, mas, seguinte, doido A gente vai ficar exatamente aqui Não, na verdade, é você que vai assustar os jogadores, sabe? Eu disse que se passar qualquer pessoa Você será encarregado de assustar eles, sabe? Nem, pelo incrível que pareça Eu tô falando sério, tá? Ele disse, e você? Doido, eu vou ficar ali no final E, tipo, se eles chegarem por acaso no final, doido Eu vou fazer eles sofrerem, tá, vem? E, vem, ele ficou exatamente ali, não sei o que, doido Tá, eu tô vendo aqui no final desse jeito E, vem, eu vou ficar escondido mais ou menos aqui, sabe? Não, e se a pessoa vir aqui, doido Com certeza não vai me ver, né? E, vem, eu tô aqui nesse perfil E, doido, ele disse que vai vir, não Não, mas onde é que vocês vão ir, doido? Me diz Eu disse que foi aonde, doido Não, porque eu quero saber, né? Ele disse ali procurar lugares pra extrair petróleo E também casas pra comprar Vem, tá falando sério Não, ele realmente trabalha com isso no Brick Heaven Não, porque isso daí é um trabalho muito importante E, doido Não, sério mesmo Nunca pensei que eu ia encontrar uma pessoa tão importante assim no Brick Heaven, né? E, ele disse ali Você não sabia do meu trabalho, né? Doido, eu não sabia não, tá? Eu disse que não é, doido É a primeira vez que eu tô vindo disso daqui, sabe? E, vem, ele tá vindo aqui na frente desse jeito Ué, mas ele tá vindo aqui nesse túnel aqui do Brick Heaven Não tá vendo isso, doido Simplesmente tá cheio de fogo, sabe? E, ele disse ali Ué, o que que deu ali, doido? Eu disse que vai lá, vamos ver, sabe? Não, porque eu quero ver aqui o que que deu, né? E, ele disse ali Não, tá doido Vindo a isso daí, não, sabe? E, vem, esse jogador disse que atrás tá com medo Agora que ele disse isso, doido Ele tá vindo aqui, sabe? E, vem, esse jogador, ele saiu ali na frente E, ele disse ali Ué, quem é ele? Doido, você não vai saber até que você chegue ali, sabe? Não, olha só o jeito que ele ficou, doido Não, isso daqui tá realmente dando medo, sabe? E, ele disse ali Oxi Não, nem ele tá entendendo, né? Ué, esse aqui, ele tá voltando ali atrás Não, sério mesmo Por que ele saiu daqui do nada, né? Ele disse que vamos, vaza E, eu disse que tá com medo, né? Não só pra, tipo, ele voltar lá, sabe? E, ele disse ali Eu não tô Vem, então volte lá e fale com ele, sabe? E, eu disse que volte lá e fale com ele, sabe? Mãe, pelo incrível que pareça, doido Eu tô falando sério, tá, vem? Aí, eu tô vindo aqui nesse carro Aqui do Brickhaven, doido Mas, já que você não vai lá, doido Eu vou fazer você ir lá, sabe? Eu tô chegando exatamente aqui, doido Não, e ele ainda tá aqui no meio do nada, sabe? Olha só o jeito que ele tá, né? E, doido Ele pegou aqui uma lanterna aqui do Brickhaven E, ele disse ali que é você Doido, eu acho que ele não vai dizer não, tá? Sério mesmo E, ele disse ali o quê, vem? Ele disse Eu sou a vida e o pós-vida Ué, ele tá falando ali do quê, vem? E, ele disse ali Que você é imortal Ué, mas Isso aí não tem nada a ver não, sabe? Sério mesmo Ele disse ali Meu irmão é Irmão, venha Ué, ele tá me chamando aqui no Brickhaven Ué, mas Do nada, vem? Não, tá bom, né? Eu tô chegando exatamente aqui desse jeito Mas, o que que foi? E, ele disse ali Você é imortal Doido Na verdade, todas as pessoas que eu encosto Eu pego toda a vida delas Eu tô mentindo, né? Mas, pra ele Eu vou falar que isso daqui é verdade, sabe? Eu disse Todas as pessoas que eu olho Perdem 10 anos de vida A cada minuto que eu olho pra ela, sabe? E, vem Ele tá indo ali atrás Nossa, ele tá fugindo, vem Não, isso daqui, doido Simplesmente Ele tá vazando Não sei o que, vem E, ele disse aqui É verdade Vem, óbvio que não, né? Eu disse aqui Não, né, doido Mas, por que ele achou Que isso daqui seria verdade, sabe? E, doido Aquele jogador Ele tá exatamente ali Não sei o que, doido Não, bom saber Que ele foi ali naquela parte, sabe? Porque, vem Eu vou lá também, sabe? Aí, eu tô exatamente aqui, doido E, ele disse aqui Que? Não, nem ele tá acreditando Aqui no que aconteceu, sabe? Aí, ele saiu, né, doido Oxi, vem Todos eles Eles têm medo aqui de mim, sabe? Não, mas Aquele jogador Ele tá vindo aqui na frente Não sei o que, doido Ele acha que eu não vi, ali, sabe? Tá, mas Eu tô vindo aqui na frente, doido Olha, daqui tu não escapa, não, sabe? E, vem Ele percebeu que eu tô aqui atrás Olha, não tem como tu fugir, não, sabe? Mas, ele tá tentando fugir daqui Não sei o que, doido Olha, infelizmente Não dá, não, sabe? Mas, mas Tu tá tentando E aonde, doido? Não, ele tá simplesmente subindo ali, vem Não, mas Tu acha mesmo que, tipo Eu vou cair nessa? Não, porque eu tenho certeza que Se eu é ali, doido Eu não vou voltar, não, sabe? Não, mas Eu vou ir do mesmo jeito Porque eu não tenho medo disso daqui, não, sabe? Aí, eu tô subindo exatamente aqui, doido Não, mas O que que tu tá fazendo, vem? Ele disse ali É dinheiro que tu quer Doido, na verdade Não, tá? Eu disse que não, né? Ele se esqueceu que a cada minuto Que eu olho aqui pra ele, vem Ele perde 10 anos de vida Ele simplesmente se esqueceu, né? Doido, mas O que que foi? Ele ligou aqui essa máquina E, vem Eu tô ligado disso daí, sabe? Isso aqui é simplesmente, vem Uma máquina de fazer dinheiro Aqui do Brookhaven, sabe? E ele disse que quer pra você não Doido, eu não quero não, tá? Eu não sei se tu percebeu, mas O teu tempo aqui tá correndo, sabe? Aí, ele teleportou aqui no Brookhaven Doido Não do nada, né? Galera, antes de acabar o vídeo Eu tenho um aviso pra vocês Se você quiser me adicionar aqui no Roblox E ter eu como amigo aqui no Roblox Você vai clicar aqui no botão Seja membro aqui do canal Que vai estar exatamente aqui E daí você vai virar membro Que daí, doido Eu vou estar te adicionando aqui no Roblox Daí você pensa Tá, eu virei membro E agora? O que que eu faço? Bom, você vai vir aqui na aba comunidade Aqui do canal E daí aqui embaixo Vai ter esse post aqui Dizendo Comentem o nome de vocês do Roblox Pra eu adicionar Que só membros conseguem ver, sabe? Então você vai comentar seu nome Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox, sabe?